Na política, parte que interessa a todos nós aqui. Já passei vários recados de médiums aí, de médiums conceitais, aliás, o que eu sigo, Gilberto Fissato, Dr. Bezerra de Menezes lá, através do médium Gilberto Fissato, já passei, quem me acompanha sabe. O Brasil, gente, não é pra ficar nisso, vai melhorar, vai melhorar, vai ser um ano de muita sorte para o nosso Brasil. Marília, como na situação que tá calma? Tudo tem tempo na espiritualidade, calma, tia, calma aí. Muita sorte para o nosso Brasil, até junho, muitas mudanças positivas, aguardem aí, até junho, muitas mudanças positivas. Mas, quem está nesse meio político aqui, e não for do bem, a corda vai começar a apertar e sufocar. Aí, agora é que são elas, né, gente? Muitos vão sofrer aí, mas pediram, né? Pessoas que não são do bem, pronto. Aí, a justiça espiritual, e também que eu fiquei satisfeita, a justiça dos homens. É, a justiça dos homens, vai começar assim, vão graças a Deus, graças a Deus, literalmente, vai ter movimento na justiça dos homens, não só na espiritual, na política aí, ó. Muitos vão sofrer, sujeira e está vindo à tona de, bom, isso aí, né, gente? Vi também, mas não é previsão, isso também é notícia, né? Quem não sabe disso aí? É óbvio, óbvio, olulante aqui. Máscaras já começaram a cair faz tempo, isso não é nem previsão, já falei pra vocês. Quando, logo que aconteceu um desastre, eu falei pra eu, calma, gente, as máscaras vão começar aí, já começaram, né? Já começaram faz tempo aí, ó. Então, quem é do bem vai amar o que vai acontecer. Por isso que eu falei pra vocês, o Brasil vai ter muita sorte em 2024. Muitos barracos, confusão, isso é normal, né? Armações ocultas vão aparecer. Deu a carta, as que eu tirei, eu tive que anotar aqui, porque senão eu ia esquecer. A carta do louco, da foice, da morte e do enforcado. Gostaram? Pois é, eu amei, é o que vai acontecer na política aqui, ó. Então, aguardem, aguardem, porque a espiritualidade não dorme, gente. A espiritualidade já falou também que os países vão começar a limpar. E já começou, né? O que que eu falei ao ano retrasado? Ia acontecer tragédia, mas calma, tudo ia ser limpo. Ia começar, um por um, ia começar a se limpar. Não tá se limpando? Agora vamos ver as eleições dos Estados Unidos, pra chegar no Brasil. Tchau, calma aí. Então, haverá justiça dos homens e também a justiça espiritual agindo com tudo. Já disseram isso, tudo vai mudar. Não é missão do Brasil ficar do jeito que nós estamos. Tia, calma aí e acredita, acredita. Então, é isso aí, né, gente? Gostou? Amou? Eu amei, amei essa previsão, né? Eu já tinha certeza disso aí, quer dizer, não é nada de novidade. Porque eu já sabia disso. Porque eu já sabia disso.